Oi turma, tudo jóia? Hoje tem uma atividade muito gostosa de fazer, é atividade diferente, é uma colagem com barbantes coloridos, pode ser barbante, pode ser lã, pode ser fitinhas, o material que vocês tiverem aí, vamos representar a nossa estação, que a gente está agora, a primavera, então fazer uma colagem bem colorida, bem bonita, olha que gostoso, vocês podem usar também qualquer base, papel, papelão, o material que vocês tiverem, vamos passar a cola e ir colando os barbantes coloridos, vamos fazer, vai ficar igual as flores da primavera, bem bonito, quem quiser cortar, picar os barbantes bem pequenininhos também pode, quem quiser fazer bolinhas com barbantes para colar, usando a criatividade, tá bom? Olha aí, mas tem que ficar colorida a colagem, tá bom? Beijo!